Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZE no final, e no vídeo de notícias de hoje, porém, parte 1. A parte 1 vai ser tudo que veio na D23, que vocês já viram aí no título do vídeo, e a parte 2 vai ser notícias normais, só que vão ser em dias diferentes, tá? Hoje sai a parte 1, amanhã sai a parte 2. O vídeo de notícias normalmente sai lá pra terça, quarta-feira mesmo. Então, começando, né, nesse final de semana foi a D23, onde a Disney anuncia muito do que vai vir até o final do ano em que ela acontece, e no ano seguinte, e aí não tem muito segredo e nem muito o que enrolar, né? Vai ter algumas coisas repetidas, provavelmente tem coisas que você já viu em algum outro momento, mas assim, tudo que saiu na D23 foi teoricamente inédito, porque mesmo do que já saiu antes, tiveram imagens novas, novas informações, trailer novo, tudo mais. Então, da Disney Studios foi anunciado o novo trailer de Moana 2, e aqui a gente já tem um pouco mais do contexto da história, mostra mais os personagens, e o visual do Moana não é um dos meus filmes favoritos, ele é muito bonito, mas assim, já entra muito no mundinho de princesas, e não é o conteúdo que eu, né, que eu gosto, né? Eu gosto de outra área de filmes da Disney mesmo. E princesas não é um deles, porém, o visual do Moana 1, quando saiu o filme, ele já foi meio que revolucionário, assim, porque ele mudou muita coisa do que veio depois, e todos os filmes ficaram com cara de Moana. Porque até ali, os filmes estavam meio com cara de enrolados, né, que foi um dos primeiros, assim, meio que totalmente em 3D, de princesas, tudo mais, e fez muito sucesso, mas depois de Moana, que aí bateram o martelo e falaram, agora é só 3D. E lembrando que Moana vem estrear ainda esse ano, tá? Tivemos também as imagens dos primeiros conceitos, assim, e o logo de Zootopia 2, não teve mais muitas informações, confirmaram só algumas pessoas que vão estar no elenco do Zootopia, e o conceito, mais ou menos, das primeiras imagens. Que, entre imagem, conceito e o que vai pro final, a gente tem muita coisa diferente, né? Porque o conceito, por exemplo, do que foi mostrado de Frozen, não é o que é Frozen, né? A gente tem, mais ou menos, o Vilas Lumbres dos Cenários, tudo mais. E aí, falando em Frozen, foi confirmado que vai ser Frozen, vai ter o Frozen 3, né, obviamente. Só que aí eles adiaram a data do Frozen 3, e aí anunciaram também o Frozen 4, que eles estão fazendo os dois filmes ao mesmo tempo. E o visual conceito, né, que é o que eles mostraram. Não mostraram mais nada, o substituto do filme, nada. Só o conceito visual e a confirmação do Frozen 4. Saiu o primeiro trailer, que eles chamam de Taylor Trailer Teaser, que não conta muito da história, nem nada, mas apresenta todo o visual do filme, os personagens. Então, a gente já tem ali, basicamente, tudo que tem da história. E a gente já sabe que vão mudar algumas coisas da história original pra essa história, né? Branca de Neve, que é aí a primeira animação, longa-metragem da Disney, que foi um sucesso de bilheteria, ganhou o Oscar e tudo mais. Isso foi o primeiro filme, né? A primeira animação a concorrer ao Oscar e a ganhar, inclusive. Sim, o trailer tá muito bonito, mas... Rachel Zegler não convence como Branca de Neve mais bonita que Rainha Má. Meio porque o filme Branca de Neve, né? Ela é parecida com a Branca de Neve, mas o conceito de beleza em 1930 era totalmente diferente. 1930, 1920. Era um conceito totalmente diferente do que a gente tem hoje de beleza. E colocar a Gal Gadot como uma mulher que não é tão bonita quanto a Rachel Zegler não convenceu. A Rachel, ela é uma boa atriz, ela canta muito bem. Acredito que ela vai entregar e espero que ela entregue carisma, porque se ela não ganha na beleza, espero pelo menos que ela ganhe no carisma. Porque a Gal Gadot, ela consegue entregar todos esses outros quesitos, né? E mostraram também, entregaram o primeiro visual. Eu acho que uma das melhores animações que a Disney tem. Ai, gente. Claro, né? Fonte, eu... Que é os visuais do Stitch, né? Do filme Lilo Stitch. Mais um dos live actions aí, né? Junto com Branca de Neve. E, gente, ai, que coisa mais linda. Ai, gente. Chegou o meu momento. Só não chegou tão o meu momento, porque não anunciaram ainda, né? Nada do... Só que vão fazer, né? Do Caconda de Notre Dame. Mas Lilo Stitch, Caconda de Notre Dame e Pinóquio, pra mim, são as melhores animações que tem. Claro, tem um planeta do tesouro ali no meio que vive na competição com eles, mas eu coloco o planeta do tesouro em um outro estilo, assim. Porque ele já é um 3D e tudo mais. Agora, Caconda de Notre Dame e Pinóquio e Lilo Stitch, são as melhores animações que a Disney já fez na vida dela. E quem discordar, discorda aí sozinho na sua casa. Então, visual maravilhoso. Eu acho que esse filme vai ser muito bom. Eu tô muito esperando pra ver a criança que vai fazer o papel da Lilo. Porque tem algumas crianças, atoras, que conseguem fazer, assim, milagre em atuação em alguns filmes. E a personagem da Lilo é tão desaforada quanto o Stitch. Então, eu espero que seja alguém, uma criança, assim, que eles tenham encontrado, que bate certinho, assim, com a personalidade dele. E também saiu, né, o trailer do filme Mufasa, o Rei Leão, né? Que aí vai contar a vida do pai do Rei Leão. Dá a entender no filme que quem, né, ele parece muito com o terceiro filme, o Rei Leão Mufasa, parece muito com o terceiro filme do Rei Leão antigo, né? Que, pra quem não lembra, o Rei Leão 3, ele é a história sendo contada pelo Timão e pelo Pumba. É eles revisitando o primeiro filme do Rei Leão. É como se eles estivessem contando na visão deles. Então, esse filme já começa meio... o trailer já começa meio que do mesmo jeito, né? Só que quem vai contar a história aí é o Rafiki, e parece ali que ele vai contar a história pro filho do Rei Leão e da Nala. Que aí eles aparecem no segundo filme do Rei Leão antigo. Então, eles têm uma pegada meio parecida, assim, de contar a história, achei interessante. E o filme, claro, né, ele vai contar ali a infância do Mufasa com o Scar até... Eu acredito que vá até o momento em que o Mufasa morre, né? Porque no trailer dá a entender que mostra... Mas, às vezes, a gente tá, né, vê o trailer e o que, na realidade, tá mostrando é alguma coisa do primeiro filme, né? Pegaram cena do primeiro filme e colocaram no trailer do segundo. Porém, eu acredito que vai, mais ou menos, pelo menos até ali. Até a treta, sabe? Acabar dos dois e vira o primeiro filme. O Rei Leão original. O que foi confirmado da Disney Studios é isso. Agora, vamos para as produções da Pixar. E aí, a gente tem a confirmação e já o primeiro teaser, né, imagem... Não é teaser, né? Eles fizeram um videozinho lá da confirmação do Toy Story 5. Com alguns personagens lá, fazendo uma gracinha. Porém, divulgaram também a primeira imagem dele. E são os personagens encarando a Bonnie, só que ela tá, debaixo da coberta, olhando no celular. Então, acredito... no tablet, né? Então, acredito que o próximo filme vai ser exatamente isso, né? A discussão das crianças... dos brinquedos sendo substituídos pela tecnologia. Tecnologia não é nem um brinquedo tecnológico. Tipo, o Buzz que, né, abre asas e acende luzinha e fala. É uma outra tecnologia que vai fazer com que a criança perca o interesse por brincar e tudo mais. E aí, tiveram mais informações também sobre a série de Divertidamente, que eu já tinha falado aqui, né? Que eles iam fazer essa produção, que era focada no mundo dos sonhos e tudo mais. E foi divulgado que essa série, ela vai ser em formato de mucumentário, né? Que é como se fosse um documentário falso. E esse documentário vai ser dentro da cabeça da Hailey. E quem vai estar dirigindo esse documentário vai estar mostrando como que funciona a Dream Productions. Que é a empresa dentro da cabeça da Hailey que produz os sonhos dela, né? Então, eu não sei se vai ser uma série curta, se vai ser uma série que vai demorar muito tempo. Mas isso aqui tá muito com cara de episódios de 25 minutos, 6 ou 8 episódios no máximo. Mas eu acho que tem aí conteúdo pra muita coisa. Foi confirmado os Incríveis 3 e a primeira imagem com o logo e tudo mais. Todos esses filmes que eu tô falando aqui já tá sendo divulgado o logo, tá? E se tiver alguma coisa de teaser, trailer, eu vou colocar tudo na descrição, por ordem lá, certinho. Pra vocês irem ver depois que acabar esse vídeo. Foi confirmado também que o Hélio vai ser lançado. O filme da Pixar que foi meio que engavetado. Que ele já era pra ter saído, inclusive. Mas esqueceram no churrasco. Foi confirmada a nova produção da Pixar, que é o Hopper. Foi mostrado também o conceito, mas naquele estilo meio que eu falei do Frozen, né? E aqui vai contar a história de uma menina que troca de corpo com o Castor. Então, assim... Se eu fosse você, 75. Com criança. Foi anunciada também a primeira série da Pixar. Vai sair, obviamente, no Disney Plus. Que é a ganhar e perder. Foi anunciado o novo trailer também. E assim, Pixar fazendo uma série. Bem, isso aqui já todo mundo já me deixa empolgado. Porque não estão anunciando 200 coisas por ano. E aí, ainda dentro de... Saindo um pouco dos filmes infantis. Agora indo para os filmes adultos da Disney. Foi anunciado o título do novo Avatar. Que é o Avatar 3. Fogo e pó. Fogo e areia, né? Algo assim. Também foi anunciado um filme. Que assim... O The Rock, ele já fez outras produções dentro da Disney. Que não dá para saber se foi razoável o sucesso. Porque foi durante a pandemia. É o filme Jungle Cruise. Que é muito bom, inclusive. Mas ele saiu direto no Disney Plus. Saiu no cinema em alguns lugares. Tudo mais. E aí, ele vai produzir um filme. Que é o Monster Jam. Que é um filme sobre motoristas de carros monstros. Sabe? Aqueles carros gigantes. Então... E aí, é o The Rock que vai produzir. Não sei o que que... Assim, é um filme, né? Aleatório. Acredito que a expectativa não esteja muito alta. Só vai sair com o logo Disney, né? Mais ou menos assim. Porém, vamos ver como é que vai ser esse negócio. Porque o The Rock não está passando muita confiança para ninguém ultimamente, né? E aí, divulgaram o logo de Sexta-feira Muito Louca 2, né? Teve lá a Jamie Linkert. Junto com o Lindsay Lohan no palco. E foi anunciado também o filme do Tron. Que a gente já sabia que ia ser feito. Porém, divulgaram o nome logo, né? Que vai ser Tron Ares. E vai ter agora personagens do Tron... Invertido do Tron, né? Que o Tron... Os personagens entram no videogame. Nesse novo filme vai ser o contrário. Os personagens do videogame vindo para o mundo real. Como isso? Não faço ideia. Porém, a gente já sabe que vai estar o Jed Leto. Que o pessoal conseguiu continuar confiando nele para fazer filme. Não sei como. E a trilha sonora vai ser do Nine Inch Nails. E sim, eu gosto bastante deles. Porém... É só escutar qualquer álbum deles aí. Que a gente sabe que vai ser aquilo. Varia muito, assim, né? E entrando um pouco nos universos deles. Dos universos da Disney, né? Temos Star Wars. Que foi divulgado o trailer da série Skeleton Quill. Que é com o Jude Law. É assim. Tem o Jude Law no filme. No filme, na série, seja lá o que for. É garantia de sucesso, tá? Foi divulgado também o pôster e o logo. Que já é basicamente o que a gente já tinha visto antes. Na série The Mandalorian. Do filme Mandalorian Egru. E também um teaser que não foi divulgado online. Da série Under. Da segunda temporada. Essa série Under. É a única que eu tenho vontade de ver. Mandalorian eu acho legalzinho e tudo mais. Mas eu não assisti. Acho legalzinho dos memes e tudo mais. Mas eu não acompanhei. Tem uma amiga minha que ela assiste. Insiste pra eu assistir. Porém, a única que eu tenho mais vontade de ver assim é a Under. Que eu acho que ela vai pra um outro... Um outro olhar, assim, dentro do universo de Star Wars. E da Marvel, claro. Nós tivemos uma nova prévia da série Agatha desde sempre. Com os personagens lá. Os atores, né? Fazendo uma apresentação e tudo mais. E já dá a entender. Com essa apresentação... Assim, eu não queria. Mas tá com cara de que vai ter muita música nessa série aí do... Da Agatha. Tá. Eu sei que o Agatha All Along... Significa... O All Along é meio que usado pra definir... Como... Ah, cante junto comigo. Sing All Along, sabe? Tipo... Como se fosse meio que karaokê. Que é o que acontece em um dos episódios da série Wandavision, né? Tem um All Along lá no meio e é numa cena junto com a Agatha, né? Então, eu acredito que eles vão trazer isso daqui pra série e eu fiquei meio com preguiça. Foi divulgada uma nova prévia do Capitão América. Admirável Mundo Novo, lá com o Hulk vermelho e tudo mais. Foi divulgado também um teaser que não foi vinculado online do filme Quarteto Fantástico. Mostrando o uniforme deles e o Joseph Quinn, tá? Maravilhoso. Divulgaram também um teaser que não foi vinculado online da série Iron Heart. Que eu achei que essa daí tinha sido jogada no limbo. Foi divulgado um teaser também lá que não foi vinculado online da série Demolidor Born Again. Que estão falando que pode ser que essa série seja realmente muito boa. Pelo que as pessoas falaram lá dentro. E logo, logo se já divulgaram esses teasers lá, acredito que isso daí é questão de meses, já começa a ser divulgado aqui. Eu acho que boa parte desses trailers, eles vão esperar até a CCXP Brasil, né? Que é a CCXP que acontece aqui em São Paulo pra realmente ser divulgado. Acho que depois desse ano que a Disney teve que cancelar muitos projetos, adiar muita coisa. Muita coisa entrou em refilmagem. O B.O. é gigantesco com a Disney. Eles não devem estar com tanta coisa pra anunciar assim, né? Então eles devem ter guardado, feito muita coisa na D23. A D23 teve a Comic Con San Diego também, que eles anunciaram algumas coisas. E ainda tem a CCXP. E ainda vai ter uma D23 Mini aqui no Brasil. Então assim, eles têm que guardar coisas pra ser divulgadas nesses outros eventos. Senão não vai ter nada pra eles divulgarem, né? Então eu acredito que boa parte desses trailers aí vão sair em um desses dois eventos aqui no Brasil. E aí os anúncios da Marvel Animations, né? Que é um novo estúdio dentro da Marvel lá. E aí foi anunciada uma nova série, Olhos de Wakanda. Que vai ser uma série animada em CGI. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Não acertado eles fazerem uma série animada pra tentar pegar um outro tipo de público. Porque aqui parece que vai ser focado mais em Wakanda. Então não necessariamente seja uma coisa focada em Pantera Negra ou personagem. Eu acredito que vão entrar em outros personagens. Foi anunciada também uma série de quatro episódios. Que é uma spin-off de What If? Que vai ser a série Marvel Zombies. Então a gente já sabe. Eu não assisti o What If? E aí junto com isso já anunciaram também que a terceira temporada de What If? Vai ser a última. Então a gente tem esses Marvel Zombies que terá quarta episódios. Então acredito que acabando o What If pode ser que Marvel Zombies continue aí. E tenha outras histórias dentro dessa outra série. E também foi divulgado um trailer que não foi vinculado online da série Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. Em tradução bem livre. E assim... Tipo, a gente já tem um monte de desenho do Homem-Aranha, né? Todos eles são bem emblemáticos, bem característicos. Eu não sei onde que essa animação ela se encaixa. Por mais que eu acredito que ela vai sair direto no Disney Plus. Não é uma coisa que vá sair na televisão aberta. Mas ela tem uma série do Homem-Aranha que tem muito cara de que seria algo público, né? Não para um streaming. Então eu achei meio estranho. Mas legal isso aqui. Isso aqui é para um público bem criança mesmo. Eu com 10 anos antes de ir para a escola, sabe? Por isso que eu acho estranho isso aqui estar no streaming. Não é uma coisa de, meu Deus do céu, vamos todo mundo assinar para assistir Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, sabe? É uma coisa que deveria passar no Disney Channel. Só que o Disney Channel agora existe só em alguns lugares. E do Disney Plus foi divulgado aí que Percy Jackson começou a produção dessa segunda temporada. E que já vai ser baseada no segundo livro da saga. E divulgaram um teaserzinho lá com imagens antigas e um mar. Então, Mar de Monstros é isso que vai ter para você. Esse teaser foi divulgado já para nós meros moitais. E aí eu vou colocar todos os trailers aqui embaixo para vocês acompanharem junto com as datas de lançamento que já tem deles. Ou não, nem coloca as datas de lançamento. Conforme for vindo aí a gente vai falando aqui nas notícias. E assim, eu vou separar por categoria o que é cada um. E o que é live action, eu vou colocar o trailer legendado e o que é animação dublado. Porque é assim que eu gosto de ver os trailers e se você quiser ver tudo dublado, você procura depois. Muito obrigado. Nos vemos no vídeo de notícias. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.